Oi, eu sou a Lola, esse é o Rainhas da Pechinche e o vídeo de hoje é vídeo de acabados. Esse acabados está recheado porque neste último mês acabei com muitas coisas, então já vamos começar aqui dando like porque eu sei que você gosta de vídeo de acabados e se você chegou até aqui e ainda não for inscrita no canal, para tudo e já se inscreve porque aqui tem vídeo toda semana. Eu vou começar com cabelos porque só tenho um produto dessa categoria que acabou esse mês, que é este aqui, um condicionador da Agrado para cabelos frágeis e sensíveis. Este condicionador aqui é aquele bem clássico, tipo Neutrox, sabe? Quem é que é do tempo do Neutrox? Eu sei que ainda tem muita gente que usa. É um condicionador excelente, é aquele tipo que tem pouquíssimos ingredientes e é para dar aquela desmaiadinha no cabelo, é um condicionador super leve e esse que eu comprei na época que meu cabelo estava para morrer, para chorar, estava horrível. Então eu comprei ele, aí depois eu acabei inserindo outros produtos no meu cuidado com os cabelos e esse aqui foi ficando. Aí eu usei ele na minha filha, eu usei também ele para fazer o... Eu acho que é low pool que chama? Quando a gente passa o condicionador no cabelo, quando vai usar shampoo com sulfato, sabe? A gente passa o condicionador no comprimento, aí lava o couro cabeludo, só o couro cabeludo com shampoo com sulfato e aí para fazer esta técnica, que agora eu não lembro exatamente qual é o nome, eu usava este condicionador aqui porque ele é excelente para isso. Ele tem 750ml, é muito baratinho. Então assim, esse aqui com certeza eu vou recomprar. Depois eu tenho um produto que também é de banho, mas que não é para o cabelo, que é esse aqui para o corpo, que é um gel de banho, que na verdade é um óleo de banho, que parece muito com o óleo de banho da Nivea. Eles são muito, muito, muito parecidos, inclusive o cheiro deles é praticamente o mesmo. A diferença é que esse aqui custa menos e vem muito a mais produto. Esse aqui tem 500ml e o da Nivea é menorzinho. Ele é excelente, é ótimo para tomar banho com ele, ele não resseca a pele, ele é líquido, né, daí a gente coloca na esponja e em contato com o corpo ele vai meio que fazendo espuma. É ótimo, gostei muito, com certeza vou comprar novamente. Só que eu gostaria que ele tivesse um cheirinho um pouquinho melhor, assim, sabe? Porque eu também acho que o da Nivea não tem um super cheiro, porque eu gostaria que faça aquela coisa cheirosa, assim, quando toma banho, e o cheiro fica na pele, mas não é isso que acontece. Mas enfim, é um bom produto. Para pele atópica eu não sei, né, gente, porque eu não tenho pele atópica. A minha filha até tem, mas eu não usei nela. Mas que ele é um bom produto para lavar o corpo, isso ele é. Depois também para o corpo, mas não para usar no banho, eu tenho este hidratante aqui, que também é deliplus. Esse aqui é o de baunilha, que é desses que vem em pote, tipo uma manteiga, assim, sabe? Ele tem um cheiro. Aí ele vem com essa tampinha. Ó, acabou completamente. Ele tem um cheiro que é igual ao cheiro de pudim de baunilha. Parece que é um negócio para comer de colher. E a textura dele também parece, sabe, um negócio para comer de colher. Só que esse produto tem uma característica que vai fazer com que eu não compre mais ele, que é a seguinte. Ele é um produto, primeiro que ele é difícil de espalhar e eu não suporto hidratante, que é difícil de espalhar. E segundo que ele não hidrata a pele. Não hidrata. Tipo, passa, aí parece que está hidratada, dá cinco minutos e a pele está ressecada. Então, assim, não, entendeu? Tipo, não funciona. Não funciona. Então, não deu. Não deu para mim, não gostei. O cheiro é muito bom, eu achei uma pena, porque ele também tem um preço muito bom, mas não rolou. Então, esse aqui, da Deli Plus, eu não indico para nada. Tem outros melhores. Esse aqui não é um bom. Depois, seguindo em partes do corpo, temos um creme para pés. Esse aqui é o Antifadiga, creme para pés, com extrato de pino siberiano e sálvia. Esse aqui é da marca Receitas de Babushka Agáfia. Ele é um produto vegano e com ingredientes certificados, orgânicos e tal, tal, tal. Eu comprei esse aqui com a minha mãe, quando ela veio em maio do ano passado. Ela comprou vários desses aqui para levar de presente e eu escolhi esse aqui para mim. Enfim, né? Pés cansados e tal, eu fiquei muito interessada. Mas o melhor de tudo não é isso. O melhor de tudo é que isso aqui tem um cheiro. Tem um cheiro herbal. Ai, que é muito, muito, muito maravilhoso. Ele é um hidratante para pés excelente. Assim, ele não é um produto que vai recuperar, se seu pé tiver, uma casca. Sabe assim, quando o pé está com aquela casca de seco? Este creme não é para isso. Mas, para manter os pés hidratados, ele funciona muito, é excelente. Os produtos dessa marca têm um cheiro maravilhoso e também tem hidratante para mão. Tem várias outras coisas, tem pasta de dente, assim. A única coisa que eu usei mesmo foi esse. Apesar de eu ter sentido o cheiro dos outros produtos. Mas, enfim, esse aqui é mara. Eu indico muito. E assim, é muito pechincha. Eu acho que isso aqui custou 1,70. Depois, eu tenho o creme para mãos. Esse aqui da Adove. Ele é o creme de mãos nutritivo e intensivo com rápida absorção. 24 horas de hidratação para mãos extra secas. Então, ele é um hidratante que tem um cheirinho. Um cheirinho bom. Tipo os produtos da Adove, assim, os hidratantes da Adove. Mas, assim, eu não sei por que ele é um produto para mãos extra secas. Porque, assim, ele é um produto muito leve. Mas, muito leve. Não é que ele hidratante, assim, mais grossinho. Não, ele é bem leve. Eu não acho que ele tenha tão rápida absorção, apesar de ser leve. Tem que espalhar bastante para sentir que ele, né, a mão absorveu. E aí, depois, gente, 24 horas de hidratação, eu não sei de onde. Porque, logo em seguida, a mão já está seca de novo. Então, assim, mãos extra secas, nem pensar. Esse produto aqui, eu só usei até o final porque é isso. A gente tem que aproveitar os produtos da gente. Mas, eu não indico, também, não indico. Tem muito melhores no mercado do que esse aqui. Inclusive, por esse preço, até mais barato. Então, esse aqui, a Adove não se saiu bem nesse aqui. Depois, eu tenho esta bruma facial, que é uma água mineral, né. Não é uma água termal. É uma água mineral para passar no rosto. Esse tipo de produto aparece aqui com frequência. Porque eu uso sempre. Porque aqui onde eu moro, a água é extremamente calcária. Normalmente, acontece isso com cidades que tem o mar Mediterrâneo à sua beira aqui, né. Porque eu moro em Valência. Valência tem praia. A praia é o mar Mediterrâneo. Então, gente, vocês não fazem ideia. É um negócio, assim, que deixa tudo branco. É um excesso de calcário absurdo. É uma loucura. Então, eu sempre que lavo o rosto, depois que eu lavo, eu aplico um jato de água mineral ou água termal. Essa aqui eu comprei no Lidl Supermercado, quando eu fui para a França, no início do ano. Porque, infelizmente, eu não sei porquê que o Lidl não vende isso aqui em outros lugares. Só tem isso aqui na França. Não sei porquê. Assim, tô falando que só tem na França, mas talvez esteja equivocada. Talvez tem em outros países, mas pelo menos na Espanha eu nunca encontrei. Tem um precinho que é deste tamanhinho e tem 400ml. Demorou, assim, eu comecei a usar no final de dezembro e só terminei agora em abril. Então, durou muito tempo. O preço, como eu disse, é desse tamanho. É um excelente produto. O jato, só que eu não gostei tanto, sabe? Eu gosto quando o jato é mais, assim, espalha mais pro rosto. Ele é um pouco mais concentrado. Mas pelo preço que tem e pelo tamanho, eu super indico. Se você encontrar, ótimo produto. Depois eu tenho um Cleansing Oil. Esse aqui é da By Face ou Be Face. Eu não sei como pronunciar o nome dessa marca. É uma marca europeia. E, assim, eu tinha muita vontade de experimentar ele por dois motivos. Primeiro, porque é fácil o acesso. Eu não preciso comprar ele só pela internet. Ele tem em perfumarias ao meu redor, assim, que são perto da minha casa. E depois, porque ele tem um preço muito bom. Ele custa 13 e pouco. E, assim, um Cleansing Oil por 13 e pouco. Já quero muito testar. E ele é excelente. Mas, assim, pensa num produto excelente. É este aqui. Então, eu indico muito. Mas, assim, ó, muito mesmo. Aqui diz que ele tem 11 óleos vegetais. Vitamina E. Mas, assim, de verdade, o que me importa é se ele funciona bem. Ele tem um cheirinho gostoso. Não arde o olho. É ótimo. O pump dele é muito bom. Não fica soltando pra todo lado. Ele tem uma consistência boa também. Não é muito líquido. Remove bem a maquiagem. Ele cumpre o que promete. E, ainda por cima, tem um ótimo preço. Esse aqui está aprovadíssimo. E, com certeza, comprarei outro desse. Com toda certeza. Continuando, temos um perfume. Esse aqui é o Miss Viviane da Bies. Eu não sei se essa marca pronuncia assim. Este aqui é um dupe perfeito do Coco Mademoiselle da Chanel. Eu comprei ele pequenininho, porque eu queria primeiro testar. Tem a versão grande também. E essa fica a minha dica aí. Se você quer testar um perfume, vê se tem o pequenininho e compra primeiro o pequenininho. Porque, às vezes, a gente compra o grande, usa duas vezes, já não quer mais saber, já não gostou e aí acaba desperdiçando dinheiro. Porque, normalmente, os pequenininhos são muito mais baratos, né? Esse aqui, inclusive, custou R$1,99. Com certeza, eu vou comprar outros perfumes dessa marca, porque eles vendem outros contratipos. E eu gostei muito. Eu achei a qualidade excelente. Enfim, eu tô muito viciada em perfume, né? Então, enfim, volta e meia tá aparecendo perfume por aqui. Pra finalizar, tenho duas máscaras de cílios. A primeira é essa aqui da Essence, que é a Double Trouble. Essa aqui na versão waterproof. Que, gente, assim, o que sobrou dela secou. Secou completamente. E ela é uma máscara que tem um aplicador muito legal. Desse lado aqui é cerdas de silicone. E desse lado aqui são aquelas cerdinhas tradicionais. Então, são dois efeitos em uma só máscara. Essa máscara aqui, quando eu comprei, logo que eu comprei ela, nas primeiras duas vezes que eu usei, eu não gostei, porque eu achei que ela ainda tava muito rala. Mas, depois que a consistência ficou perfeita, eu amei muito. Então, com certeza, eu vou comprar outra dessa. Porque é muito boa. As máscaras de Essence dificilmente me decepcionam. E essa aqui é uma que eu super aprovo. E, por último, a The Falsies, da Maybelline. Gente, essa máscara, eu amo tanto ela. Pra mim, eu acho que, pra mim, ela é a melhor máscara da Maybelline. Sério. Ela é muito maravilhosa. Eu já gravei alguns conteúdos sobre ela. O efeito que ela dá nos cílios é maravilhoso. E, inclusive, a caca é a pessoa mais chata com máscara que eu conheço. Ela é super criteriosa. E aí, eu falei pra ela, testa a The Falsies, que tu vai amar. E, realmente, ela amou muito. Eu acho que até ela já comprou mais de um desse. Esse aqui é o meu único. Inclusive, por isso que a gente tá indo embora. Porque já tem muito tempo. Eu tô com medo que dê uma ruim no meu olho. Porque eu acho que não secou completamente. É, não secou completamente. Mas já tem há muito tempo. Tem há um ano e meio já. Até pra mais. Então, eu tenho medo de passar nos olhos. Porque máscara tem que ter cuidado, né? Não dá pra ficar usando durante muito tempo. Inclusive, aqui diz que é pra usar em seis meses. Mas, com certeza, eu vou comprar uma novinha. Essa aqui, eu indico de olhos fechados. Tenho certeza que se você gosta de volume, você vai gostar dessa máscara. Então, é isso. Esse foi o vídeo de acabados do mês de abril. Comenta aqui pra mim o que foi que você acabou no mês de abril. Que doeu o seu coração. E comenta aqui também o que você acabou no mês de abril. Que você gostaria que eu testasse. Que você acha que eu ia ficar muito feliz de experimentar. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.